Meu pensamento se esvai, a saudade no peito me aperta demais Viola nas costas, meu chapéu de palha, eu quero voltar pro meu Paraná Pensamento vem, pensamento vai Eu quero voltar pro meu Paraná Pensamento vem, pensamento vai Eu quero voltar pro meu Paraná Quero rever os amigos e a doce morena que me deixa em paz Pontear a Viola num final de tarde na terra vermelha do meu Paraná Pensamento vem, pensamento vai Eu quero voltar pro meu Paraná Pensamento vem, pensamento vai Eu quero voltar pro meu Paraná Olhar pra aquele menino, sangue do meu sangue, presente sem par Na rima destes meus versos, comemoro a vida no meu Paraná Pensamento vem, pensamento vai, eu quero voltar pro meu Paraná Pensamento vem, pensamento vai, eu quero voltar pro meu Paraná Pensamento vem, pensamento vai, eu quero voltar pro meu Paraná